Eder Borges, um minuto é muito pouco para a V. Exª desenvolver o seu... Um minuto, dois minutos? Dois minutos para o Eder Borges aí desenvolver o seu pronunciamento. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o nosso deputado Denian Couto. Cumprimento todos os nossos colegas. Um recado rápido, porque nós estamos na Semana da Pátria. Uma Semana da Pátria de luto, porque o Brasil foi tomado de assalto por bandidos, por uma quadrilha que prende pessoas injustamente, como a questão do dia 8 de janeiro. Um governo que nós temos hoje presos políticos, exilados políticos. O ladrão que voltou a governar essa nação esbanja com a janja, viajando o mundo, enquanto isso, faz corte na educação. Enquanto isso, as prefeituras, até as prefeituras do Nordeste, já estão protestando contra esse desgoverno. É, que tempos difíceis, minha gente. Venho somente para deixar registrado aqui esse momento tão difícil do Brasil. Esse nosso luto. O luto. O luto pelo Brasil tomado por bandidos. Obrigado, Sr. Presidente. Está encerrado o pequeno expediente. Tchau, 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 tchau.